Música Família de rua Duelo de MCs No lugar do coração, MPC Montana sendo bombeada Cada toque nos pede, assinando no concreto as tag Sobrenome rua, respeitado e sem clichê Tendo como letras do DNA, HIP, HOP Nas paredes das artérias, grafites Na mente um boombox, bombando os beats Embalando meu trajeto até o viaduto FDR é a sigla, tamo junto! Tá bastante interessante, o palco de rock É um evento muito bom, né? Calma aí, é só o começo Uma cultura universal Muita coisa que é aqui dentro, cara E tem muito legal que é uma cultura que não é limitada Ela é pergunte de você experimentar Várias fontes artísticas diferentes De culturas diferentes É uma coisa legal! Porque é muito doido, mano A gente tem que buscar pelo melhor Hoje, graças a Deus, eu não moro mais dentro de favela Não tenho orgulho nenhum de ter morado dentro de favela O hip-hop, pra mim, perdeu a essência Então o que eu vejo hoje, eu vejo meros reprodutores de DJs Meros reprodutores de MCs, reprodutores Muitos não são originais Eles não tão fazendo a cultura hip-hop Essa questão do preconceito, ela tem que ser eliminada aí Dentro de quem tá olhando com maus olhos E dentro de quem tá fazendo também Muito obrigado Agradeço a todos Agradeço a todos Agradeço a todos